Bora dar update nesse PC, Windows 10, 11, pacote Office 100% original, deixa eu te apresentar a Dividi Mall, lá tem todos esses produtos e com preço super acessível, e nosso desconto DG VIP traz mais 25% de desconto, várias formas de pagamento, corre que o link tá na descrição, aproveita essa oferta agora! E aí Seja bem-vindo ao canal Detronando Quick, esse é o Hard Tech, aqui a gente dá uma escovada de bits, o objeto de estudo hoje é Call of Duty Modern Warfare 2, versão Xbox Series S e X. É importante falar desde já que assim como aconteceu com a Plague Wrecking, não iremos trazer a versão de Playstation 5, o jogo que nós analisamos e testamos aqui foi fornecido através de um inscrito do canal que nos deu acesso ao modo campanha aí do jogo, e assim nós conseguimos recolher os resultados que nós vamos trazer aqui. É já importante falar que esse conteúdo, assim como todos os conteúdos do canal desde julho, são oferecidos graças aos nossos apoiadores no padrim.com.br barra detonando o Guiki, através de se tornando membro desse canal, ajudando pontualmente com uma doação via Pix, e deixando inclusive o seu valeu. Quanto mais gente puder ajudar a gente, mais a gente escapa dessa situação delicada, que ora traz análise de uma plataforma, ora traz da outra, de acordo com a disponibilidade. Dá uma chance para o Detronando Guiki fazer maior e melhor. Bora então, imagem na tela, comparação do garoto, aí você já está vendo. Vamos começar com a nossa introdução, nossa ficha sobre Call of Duty Modern Warfare 2. Ele não é necessariamente um remake e basicamente quase que um reboot, mas com uma outra história, a qual a própria Infinity Ward desenvolvedora diz que ele é uma continuação do mesmo jogo que já havia criado, pois ele tem o mesmo nome. Tudo é muito confuso na concepção e na subjetividade que a indústria trata, remake, remaster, reboot, enfim, as coisas estão ficando um pouco descategorizadas nesse sentido, mas sim, é um jogo que traz personagens icônicos da equipe do Capitão Price, com uma história digna de Call of Duty, o enredo é um clichê de ação, mas é um clichê de ação muito bem contado e interessante. Como eu disse, ele é desenvolvido pela Infinity Ward, é uma engine proprietária que carregou e trouxe updates de algumas features, como atualização do PBR, a renderização baseada em física para sistemas de iluminação volumétrico que possui o jogo, e também um sistema de superfície de materiais baseado em física também, com amplificação de algo que a franquia Call of Duty já tinha se especializado bastante, que é fotogrametria, não só para os ambientes, a renderização, ou seja, a cópia de uma fotogrametria para criar o modelo 3D, como também em sua superfície, um metal com mais metalicidade, refletividade, uma aspereza de uma madeira, e como se comporta visualmente, trazendo uma simulação mais realista. A gente vai falar um pouquinho dessas palavras, porque nós analisamos se isso realmente foi aprimorado no jogo. Agora sim, entrando num quesito um pouquinho mais técnico, as duas versões do Xbox Series S e X são representadas em até 1440p Dynamic com reconstrução temporal e até 1080p Dynamic com reconstrução temporal no Series S. Respectivamente, cada resolução traz um modo de FPS diferenciado em 1440p Dynamic até 60fps. Em 1080p Dynamic até 120fps. Do lado do Xbox Series X, nós temos aí os dois modos também, mas atingindo em 4K Dynamic por reconstrução temporal também, e até 1440p, o modo 120 com reconstrução temporal também. É importante evidenciar que essa reconstrução temporal se assemelha muito com o temporal Super Resolution da Unreal Engine 5, principalmente no seu defeito visual de granulação na movimentação. Uma imagem que evidencia muito é esse cinematic renderizado em real time, que mostra o rastreio. Do lado do Xbox Series S, você também vê um maior serrilhamento nessa imagem. Mas, claro, isso também acontece durante todo o gameplay. Dá uma olhada nessas imagens da mira da ARM e outras imagens que nós estamos mostrando. Nós temos aí, além de um pouquinho mais serrilhamento, nós também temos o efeito do temporal anti-aliasing e com a renderização através da construção temporal. Ou seja, construção temporal usa o passado para montar o futuro. Por isso, é impossível medir até que ponto ele abaixa de resolução, até que ponto ele aumenta. Mas, claro, isso acaba não sendo um problema gigantesco. Aliás, não é mesmo. As tecnologias de reconstrução temporal e Dynamic Resolution servem exatamente para isso, para suprir a necessidade de entregar e ofertar outras atividades e atmosferas no gameplay. Isso funciona muito bem em Call of Duty. Ele tem uma boa apresentação visual em todas as suas levels. No Xbox Series S, ele até impressiona um pouco mais pela pouca diferença, inclusive, de percepção visual. Mesmo que ela exista. Como você pode ver aí, por exemplo, em Amsterdã, nessa janela, como a gente tem um pouco do embaçamento maior, utilizando o Xbox Series S em 4K. Aqui vai uma dica importante, que tem uma feature bacana no jogo, que diz respeito ao FidelityFX CAS, Contrast Adaptive Shading, que ele aumenta a nitidez. Dessa forma, uma dica que a gente sempre passa para o Series S, aumente a nitidez um pouco do seu televisor, caso sinta que está muito embaçado em 4K, não precisa ser feito e não faça. Utilize o FidelityFX, que ele vai aumentar a nitidez de melhor maneira do que o algoritmo da sua televisão. Isso se você estiver tendo desconforto visual em relação ao embaçamento da resolução mais baixa do Series S em um televisor 4K. Agora, olhando com um pouco mais de atenção sobre os sistemas que foram prometidos à atualização, vamos dar uma olhada numa das principais levels que evidencia mais e que ficou mais famosa desde o lançamento dessa campanha, que é Amsterdã. Logo, quando você abre essa level e te entrega o controle, realmente ela tem uma presença gráfica visual muito bonita. Aí nós já evidenciamos o sistema de superfície baseado em física com aumento de fotogrametria. Nós conseguimos identificar os ladrilhos no chão, nós conseguimos identificar as pedras, nós sentimos, através da visualização, a aspereza dela, o tipo de material que é. Tudo isso representa, sim, um modelo baseado em física para os materiais de superfície das texturas que encobrem as malhas 3D. A Amsterdã evidencia muito bem isso em Call of Duty Modern Warfare 2. Aliada na renderização baseada em física PBR e também foi aumentada para o sistema de iluminação volumétrico, usando AIDA Luz, nós verificamos que realmente funciona muito bem. Apesar de não ser um sistema de iluminação ultra power delirante como o Lumen, por exemplo, ele traz bons resultados e amplifica esse sistema de superfície baseado em física, trazendo mais realidade para os seus olhos. Comparando agora a iluminação do Series S e do Series X em Amsterdã, você não percebe nenhuma modificação para mais ou para menos nos consoles, a não ser a questão da resolução. Então, sim, empregado nos dois consoles, o PBR melhorado, o sistema de superfície, a iluminação volumétrica também melhorada, e tudo isso surgiu bom efeito em ambos os consoles. Uma coisa interessante para a gente evidenciar também é que o sistema de texturização baseado em física e fotogrametria não se mantém em todos os níveis do jogo. De verdade, mesmo. Dá uma olhada nessa cena inicial aí, o primeiro level. Eu não vou dar muito detalhe porque senão já dá um spoiler, né, do enredo que tem aí, mas dá uma olhada aí. A gente vê essa montanha rochosa, bem seca, particularidade de regiões do mundo, e você observa que a superfície dela corresponde ao que ela é. A gente verifica aí o ressecamento do sol, a oclusão de ambiente amplifica, a gente tem alto relevo de texturização e tudo muito bonito como Amsterdã. Essa é a primeira level que entrega para você. E você já gosta do que você vê. No entanto, quando a gente vai para outra level, a gente evidencia também em outra situação de montanha rochosa que a visualização não está no mesmo nível. O sistema de iluminação, como nós evidenciamos em Aida Luz, através da renderização por física ou PBR, junto com iluminação volumétrica, se mantém idêntico, não altera. No entanto, a superfície foi prejudicada e é bem menos realista do que a montanha rochosa do início do game. É claro que nós não estamos comparando aqui a tonalidade e temperatura. São regiões diferentes, então são ambientações e binomas diferentes. Mas a representação da malha 3D na segunda montanha rochosa é bem menos realista do que a primeira. Aparentemente, existem níveis diferentes da concepção de superfície baseada em física e fotogrametria. Mesmo não oferecendo o mesmo nível de detalhe de superfície em todas as levels, todas as levels apresentam qualidade de material muito boa, ou seja, também qualidade de malhas 3D. Tem bastante polígono, bastante detalhe e é apresentado, como você pode evidenciar agora, com Aida Contornos. É claro, é óbvio, é lógico que do lado do Xbox Series X a coisa vai um pouco melhor, porque ele tem uma resolução maior, o que evidencia maiores detalhes. Mas não é nada desagradável que acontece do lado do Series S. Então, durante todas as levels, nós temos bastante detalhes, bastante triângulos, bastante design bem feito em todos os locais. No entanto, como eu disse, a superfície varia. Outra coisa que decepciona um pouco na campanha de Call of Duty Modern Warfare 2 é exatamente a transição de cinematics, que basicamente são pré-renderizadas nas partes mais bonitas, como essa que você está vendo, e elas são em real-time e na parte de gameplay. Então, existem dois níveis de cinematics. As cinematics em real-time, elas trabalham como jogos antigos, ou seja, elas te entregam um jogo com um tempinho de espera para você começar. Aparentemente, a Infinite Ward não se aproveitou da alta transmissão de I.O. dos consoles para fazer uma transmissão de I.O. mais rápida e evidenciar zero de loading. Você sente isso. E não só isso, como às vezes vem artefatos de glitch um pouco defeituosos, como é a transição de cinematics desse policial aí. Nós estamos chegando perto dele, eu estou controlando o game, e em um momento ele vai passar para uma cinematic automaticamente. Nesse momento, puff, ele vira a arma instantaneamente, quebra um frame e ele se reposiciona automaticamente. Isso sempre acontece. Eu passei por essa fase dez vezes e dez vezes acontece isso em todos os consoles. Isso acontece de fato. E acontece várias vezes em outros levels. Então, a transmissão de I.O. ficou realmente uma coisa que eles poderiam ter trabalhado melhor. Mesmo sendo um jogo cross-din, Call of Duty é um investimento milionário. Então, faltou um pouquinho mais de zelo pela nova geração. Sim, alguns aspectos gráficos e até transmissão de I.O. na transição de cinematics e gameplay ofertou um pouco de decepção. No FPS é bem diferente. Tudo funciona muito bem. O módulo é 60 quadros por segundo dos dois consoles. Cravam praticamente todo o tempo. E é muito fluido de jogar. Se tratando de um jogo, é claro, é óbvio, é lógico, de tiro. Isso é fundamental e muito importante. Segura muito bem em todos os aspectos. Até nas levels que têm uma apresentação gráfica superior e até as que têm um pouco mais simples. Você não se decepciona em relação a FPS no módulo 60. No módulo 120, a coisa pode variar de gosto para gosto e até mesmo variar muito de FPS para FPS. No Xbox Series X, como você vê, existe sim uma variação. Mas é importante mencionar que é uma variação com estabilidade. Ou seja, nós não temos aí uma queda abrupta de FPS que causa ou ocasiona um travamento. Então a gente tem aí uma queda normativa de 5 a 7 FPS. E às vezes a gente estica um pouco mais dependendo da complexidade da cena. Mas tudo flui muito bem e positivo. Como eu disse, nós temos uma estabilidade, mesmo na variação, que não ocasiona um desconforto na hora que você está jogando. Quem tem aí sistema de VRR na sua televisão, até mesmo se tratando do Xbox, suporte a FreeSync, não deve nem notar essa variação. Quem não tiver, mesmo assim, não é tão significativo. Você pode, se for até um pouco mais sensível com os olhos, notar aí uma variação. Mas não é tão abrupta assim. Então dá para jogar numa boa, porque como eu disse, mesmo variando, tem estabilidade. Então o FPS do Series X ficou muito legal. Como era de se esperar, no Series S, a coisa não chega a 120 em si. Ele leva o termo até 120, mas ao pé da letra. No entanto, sobe de 60 e ainda mantém, como eu disse, uma boa estabilidade também. Bem, talvez os artifícios gráficos e decisões que foram tomadas na campanha de Call of Duty em relação ao que eu disse, podem ser efetuadas e motivadas pela estabilidade do FPS, que mesmo com variação, apresenta uma boa fração de FPS na tela e não deve te dar maiores problemas. No entanto, o Series S, sendo um modelo com menor tecnologia, não conseguiu alcançar sequer os 120 quadros por segundo, mas manteve uma robustez muito boa de jogabilidade. E é claro, o nosso veredito, tirando as tecnicias, e você já viu os comportamentos de Series S, Series X dentro do jogo, bem como as tecnologias que são ofertadas, deixa eu falar agora um ponto mais focado no player. A minha experiência e o veredito que a gente tem para a Call of Duty Modern Warfare 2 campanha. Eu começo falando assim como eu fiz com o Scorn, que era um orçamento menor de um jogo indie, que trazia aí um projeto muito mais complicado da forma de concepção que iniciou com o Kickstart. Call of Duty não tem esses problemas, ele faz parte da Activision Blizzard, tem orçamentos milionários, equipe especializada. E é nesse tom que eu sigo com, em relação ao jogo e a minha opinião como player. Discordo claramente de vários reviews que traz ele como um jogo equilibrado, equilibrado, nostálgico e futurista. Ele está muito mais para só nostálgico ou um jogo do passado. A campanha de Call of Duty não é linear, ela é guiada. Literalmente você vê o desenvolvedor e a mão dele te guiando. Várias vezes chega a ser frustrante como te colocam mecânicas na sua mão e elas nunca mais voltam e você não pode usá-las da maneira que você quer. Muitas vezes também acontece que parece que o desenvolvedor subestima a inteligência do próprio player como é em uma parte onde tem um diálogo para te ensinar a ligar materiais para fazer certas ações no jogo. É tão óbvio aquilo que não precisava de um diálogo de propósito só para isso. Isso causa um pouco de irritabilidade também. O jogo é uma sequência de cinematics e é basicamente um filme jogável. E como eu gosto de campanhas, eu me sinto um pouco desprezado em relação ao jogo, mesmo sendo fã da franquia. Porque a campanha de Call of Duty não é ruim, é divertida. Mas ela não passa de uma campanha como todas as últimas campanhas de Call of Duty. Um grande e imenso tutorial bem noob para o multiplayer. Na minha visão, vale a pena você comprar a Call of Duty para jogar a campanha? Enfim, compre Call of Duty para jogar o multiplayer e a campanha como um plus. É assim que você deve comprar o jogo. Se você comprar só para a campanha, talvez você se sinta um pouco decepcionado pelo valor que também é vendido o jogo. Claro, é óbvio, é lógico. Mas, como eu disse, acaba sendo bem divertida. Mesmo sendo um filme que você assiste apertando botões. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação. Eu sou o Góticoz e até a próxima.